Bom pessoal, vamos ficando por aqui, é um vídeo quase que repetido do Alexandre Garcia Mas é notícia né, olha só, essa notícia, eu não tenho nada contra ninguém, nada contra ninguém Só que não venha querer tomar conta das minhas coisas né mano É a mesma coisa do carro, ai você é homofóbico porque você não tem um adesivo do LGBTQIA+, tudo mais No seu carro, pra mim isso aí é a mesma coisa Daqui uns dias, pelo que eu tô vendo aqui, porque o Flamengo não tem o número 24 no carro No carro ó, na camisa Vão querer obrigar a gente a colocar um adesivo do LGBTQIA+, não sei o que lá mais No nosso carro Vai querer obrigar a gente a apoiar eles, porque não é possível Repito, nada contra Do portão pra fora Daqui de casa Né Faça o que quiser lá Agora não venha querer lacrar pra cima de mim né velho Querer me obrigar a utilizar umas coisas que O cara que vai processar, eu falo, não vai dar em nada gente, isso aí Não existe isso aí É possível, o pessoal não tem cérebro pra fazer um negócio desse daí Querer obrigar um time a usar a camisa número 24 Pera aí O dono do time, na verdade, time não tem nem dono né Uma instituição sem fins lucrativos Não usar uma camisa 24 É o que? É preconceito agora? A de sacanagem PEC do PT pretende acabar com o GLO E levar militar em cargo público direto à reserva Gente Se você Não pretende fazer nada errado Não pretende É Sei lá, levar o país a uma destruição total Porque o medo do exército é tão grande O 9, ele tem que governar pro povo Não tem que ficar com medo de polícia Ele é autoridade máxima Porque esse medo tanto do exército Acabou com o GLO Mas por que que tem que acabar com a GLO? Isso é a única coisa que garante Né Entre aspas aí A lei e a ordem Eles querem acabar com a lei e a ordem Parece ou não parece piada, gente E tem milhares de pessoas apoiando isso Milhares, milhares e milhares, né De desavisados, né Que votaram apenas contra o ex-presidente Eles votam em Parece gado Eles falam que nós somos Mas eles que parecem gado Porque eles estão vendo Mas não estão vendo Estão olhando Mas não conseguem enxergar Tem ouvido Mas não ouve Né Complicada essa situação aí, né Pessoal Deixa aí o seu comentário O que vocês acham disso Eu vou encerrar com essa aqui Se a preocupação É tão grande com os pobres Críticas ao Banco Central Derruba a Bolsa Fazendo disparar E retardar Queda de juros O pobre precisa da queda nos juros, né O pobre precisa do dólar mais barato E o pai dos pobres Critica o Banco Central Sabe que com essa crítica Ele vai elevar o dólar Ele sabe que com essas palavras Ele sabe tudo Ele sabe o que falar Todas as falas dele Ele sabe o que ele está falando Parece-me propositalmente Né Parece que ele quer fazer o dólar subir Para prejudicar justamente A área que votou nele, né Não é possível É o que parece pelo menos, né Pode não ser Mas é o que parece Eu sei que se a minha fala Contra Ao Banco Central Contra o BNDES Vai causar alta do dólar Por que eu vou ficar falando Por que eu vou ficar tocando Nesse assunto, né Obrigado Eu vou ficar tocando Eu vou ficar tocando